11 de agosto, desejar ardentemente o incognoscível. Vocês querem que eu lhes diga o que é a realidade? Será que podemos colocar por palavras o que é indescritível? Será que se pode medir o incomensurável? Pode apanhar-se o vento na nossa mão? Se o fizermos, será que se trata de vento? Se medirem o que é incomensurável, será isso real? Se o formularem, será isso real? Certamente não. Pois a partir do momento em que descrevemos algo que não pode ser descrito, esse algo deixa de ser o real. A partir do momento em que traduzimos o incognoscível para o cognoscível, ele deixa de ser o incognoscível. E, no entanto, é isso que nós desejamos ardentemente. Estamos sempre a querer saber. Porque então seremos capazes de continuar. Então seremos capazes. Pensamos nós de agarrar a felicidade maior, a permanência. Queremos saber por que não somos felizes. Por que nos esforçamos desgraçadamente. Por que estamos desgastados e degradados. Não obstante, em vez de percebermos o simples fato que estamos degradados, que estamos embotados, exaustos e tumultuados, queremos nos afastar do que é conhecido e procuramos o desconhecido. O que, mais uma vez, se transforma no conhecido e, por isso, nunca conseguimos encontrar o real.